Meu Coração Primeira vez, que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração A ti ligeiramente...